Fala pessoal, beleza? Aqui em Fallowlar, que hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, o que vamos gravar hoje? Bom galera, hoje a gente aqui vai gravar um vídeo que realmente, eu acho que pode ajudar vocês em algum momento da sua vida. Mas, é porque tem muita gente que infelizmente não consegue assistir o vídeo no YouTube. É, porque eu não sei o exato assim dizer, né? Mas, nesse vídeo aqui, o que importa é que eu vou ensinar a como assistir um vídeo no YouTube, né? Que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Muitas pessoas não sabem como... Muitas pessoas não sabem ao exato como assistir vídeo no YouTube, justamente por ter deficiência no dedo. Ou simplesmente porque a pessoa, não sei, ela não sabe mesmo e precisa aprender mesmo. Porque hoje a tecnologia realmente está muito avançada, né? E, tipo, saber assistir um vídeo no YouTube é realmente um avanço muito bom, né? Que eu diria assim que era muito bom. Bom, mas vamos para o que interessa, que é assistir um vídeo aqui no YouTube. O que você vai fazer? Primeiramente, o primeiro passo para você assistir um vídeo no YouTube é você abrir o YouTube, correto? É o que todo mundo faz para tentar assistir um vídeo no YouTube. Pelo menos é o que eu acho, né? Porque vai que, né? Também tem... Eu não sei se eu vou ensinar para computador, mas no computador é quase a mesma coisa, né? Você tem que entrar ali no YouTube, no site de YouTube e no celular também você tem que entrar pelo aplicativo do YouTube, correto? Bom, primeiro passo abrindo o YouTube, show! Agora o que você precisa fazer, segundo passo, é escolher um vídeo para você assistir. Geralmente as pessoas escolhem um vídeo para assistir, né, gente? Pelo amor de Deus! Muitas pessoas assistem vídeos nos recomendados do YouTube, ó, que está aparecendo aqui, ó. Vários vídeos aqui, diferentes. E você pode escolher qualquer um, ó. Por exemplo, vamos ver esse aqui, ó. Criança na net. E aí, o que você vai fazer? Com o seu dedo, você vai clicar no vídeo que você quer assistir, exatamente no vídeo que você quer assistir. E aí, está aí, ó. Qualquer que seja o seu momento, a Orama tem como te ajudar. É, esse anúncio, assim, não contava, assim, né, de fazer o que, né, a vida. O melhor meme do mundo é o Trollface, que o cara é meio assim. Meu Deus, gente! Mas ele imita perfeito. E é assim como você assistir um vídeo aí no YouTube, né, gente? Eu acho que é um vídeo 100% funcional e que pode ajudar muitas pessoas de verdade. Então, eu espero de coração que eu tenha ajudado você. E caso você queira sair do vídeo, é só você clicar aqui, ó, no canto superior esquerdo. Pra verdade, você tem que clicar assim, ó. Né? Aí você clica no canto superior esquerdo, que é aquela setinha ali pra baixo. Aqui você sai aqui da tela cheia do vídeo. E você clica aqui no X pra tirar o vídeo. E aí você pode assistir outros vídeos. E é isso. É isso. É basicamente isso. É realmente um tutorial bem complicado e bem complexo, na minha opinião. Mas espero que de coração que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. É super importante no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não for inscrito. E ativa o sininho que é vídeo diário com as duas vezes aqui do canal Memes. Siga todas as minhas redes sociais que estão aí na descrição. E me siga no meu Discord também, que é por lá que eu falo coisas antecipadas no canal. Mas geralmente eu estou usando aqui a comunidade do YouTube, né? Estou aproveitando aqui. E é isso aí, pessoal. Um tchau e falou.